Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clica também no botão de notificação. Ministra da Saúde, receita por informação, balamentação, família, sociedade civil, Conaba Inan, Roan, Nebemate e Reisolamento, Veracruz. Ministra da Saúde, receita por informação, balamentação, família e Reisolamento, Veracruz. Ministra da Saúde, receita por informação, balamentação, balamentação e Reisolamento, Veracruz. Ministra da Saúde, receita por informação, balamentação, 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 balamentação e Reisolamento, Veracruz. Este restreio no hospital aplica o profissional de saúde Sira para o atendimento tarde para o paciente. O bebê prejudica a Sira na vida. Relacionado ao caso Ney, Jumim tenta a entrevista com o ministro de saúde Odete Maria Freitas Belo, mas o ministro receita o comentário com a razão para participar da cerimônia de celebração Lauren Valentil Nian. Dadaune, ex-ministro de saúde Sérgio Lobo no padre Juvito do Rego, Macalau-Rela Tratamento Intensivo e a Sala Isolamento Veracruz, Tamba, infetado Covid-19. Toraxne, Timor-Leste resiste caso óbito Covid-19, Ramutuk, Emanainhat, Nuluresin, Ida, caso ativo Besic, Rihuntolo, caso cumulativo confirmado Rihunsan, Nuluresin, Tolo. Efisenha Babo, Lamberto da Silva, Jemen.